Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida, para você fazer e vender muito, utilizando o molde da apostila Laço de Luxo, a segunda edição. E aí eu transferi para o papelão, agora para o EVA, pode utilizar um lápis, e aí é só cortar delicadamente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no comentário, para você adquirir essas apostilas através do site da Hotmart, tá? Falei no plural, porque são várias apostilas. Essa aí é a segunda edição, mas tem outras maravilhosas para você adquirir, tá bom? Agora com a cola de silicone eu vou colar no EVA, aliás, no feltro, para poder dar um acabamento no EVA. E aí, com uma tesoura, eu vou cortar delicadamente, tá? Capricha aí no acabamento. A tiara, já tem vídeo, né, na playlist lá no YouTube, ensinando como se encapa a tiara, super fácil. E agora eu vou posicionar aí direitinho, tá? É, para colar com a cola quente da Tecbond. Faz esse passo aí delicadamente, para não ficar nenhuma rebarba de cola, tá? E com a fita de um centímetro de largura, ou então você pode usar uma fita mais larga e dobrar várias vezes, né? Para ela ficar bem estreita. E com a flor boleada, que já tem vídeo também na playlist do YouTube. Olha que lindo que ficou essa tiara. Você pode fazer aí na cor da sua preferência, né? Ou na cor que você vai vender mais, né? Com o tempo você vai pegando aí as cores que tem mais saída. No meu caso, as cores que mais saem são o rosa, o vermelho, o branco também sai muito, tá? Até mesmo o preto. Para algumas ocasiões, as mamães preferem, tá? Então, ó, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Clica no link para você adquirir essa apostila por apenas R$12,00. E aí tem as outras apostilas também, que você pode adquirir através do site da Hotmart. E isso vai facilitar, agilizar aí o seu trabalho com os laços, aumentando a sua produção e automaticamente a sua possibilidade de vendas, né? E é uma excelente forma de ganhar dinheiro, tá? Porque a margem de lucro nos laços é excelente, tá? E a lista de material, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais ideias com os moldes das apostilas. Um forte abraço! Tchau, tchau!